Olá, meu nome é Marcelo Melado, muitas pessoas me fizeram a seguinte pergunta, dá para eu fazer esse painel que você vem fazendo com pallet, ou seja, madeira de pinos? Claro que dá, é que eu tinha aqui algumas tábuas de pinos, então eu estava reaproveitando essas tábuas para fazer o painel, mas eu resolvi fazer aqui a cantoneira e mostrar para vocês que dá sim para fazer com aquelas ripinhas do pallet e fica tão bonito quanto, até porque é a mesma madeira pinos, mas existem alguns tratamentos aí que deixam ela um pouquinho diferente, mas no fundo, no fundo, se você olhar, praticamente a mesma diferença, fica até que imperceptível, até eu mesmo, na hora que fui dar uma olhada, falei, opa, peraí, mas dá sim para você fazer com pallet, desmonta aí o pallet, que é uma madeira bem baratinha aí o pinos e dá para você fazer um painel fantástico. Claro que eu ainda tenho aqui bastante coisa para mudar, mas vocês vão acompanhando todas essas mudanças aí e ao final eu faço um geral de todo o painel. Vou deixar ele bem bacana aí, bem prático, para que eu possa utilizar todas as ferramentas necessárias do meu dia a dia. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.